Fala Guerrero Ninja, eu sou o Stojo Caúso e hoje a gente vai estrear a nossa Manopla Ninja. Como é que vai funcionar a Manopla Ninja? Eu vou treinar um pouco com você usando nomenclaturas dos golpes mais convencionais, jab, direto, cruzado, gancho, ok? Tudo pra você poder com mais velocidade assimilar os movimentos que você vai ter que fazer. Afinal, nomenclaturas, termos, não importam muito pro seu treinamento. O que importa é a sua movimentação, tá? Mas é claro que depois eu vou te passar um pouquinho usando as nomenclaturas que a gente usa no ninjutsu. Bom, então vamos lá. Preparado? Vamos começar então. Já se prepara, posição full do dati e vamos começar. Jab, jab direto, dois jabs, jab direto cruzado, muito bom. Jab direto, cruzado, mais uma vez. Jab direto, cruzado, boa garoto. Isso aí, jab, dois jabs, isso aí. Jab direto, muito bom. Jab direto, boa. Jab direto, jab direto, cruzado, acrescenta mais um cruzado, hein? Jab direto, cruzado, cruzado, boa. Isso aí, jab direto, cruzado, cruzado, mais uma vez. Jab direto, cruzado, cruzado, caminhou. Se movimenta, se movimenta, balançando o corpo Muito bom, muito bom Jab direto, boa Agora vamos acrescentar uma joelhada Jab direto, joelhada Boa, jab direto, joelhada Isso aí, jab direto, joelho Boa, é isso garoto Jab direto, muito bom Jab direto, gancho Legal, jab direto, gancho Muito bom, jab direto, gancho Agora vamos acrescentar um cruzado no final Jab direto, gancho, cruzado Boa, jab direto, gancho, cruzado Muito bom Mais uma joelhada no final, quero ouvir agora Jab direto, gancho, cruzado Joelhada, muito bom Mais uma vez, jab direto, gancho, cruzado Joelhada Isso aí, dá uma descansada, balança o corpo Para que você entenda direito Enquanto você descansa eu te falo Jab, a gente chama de oizuki Direto, a gente chama de oizuki guiaco Que é o lado oposto da perna que está à frente Ok O gancho a gente chama de agizuki O cruzado a gente chama de mawashizuki Joelhadas, risar É esse caso que foi a joelhada frontal Mais risar, certo? Vamos lá para o segundo round, está preparado? Então vamos lá Preparem agora um pouquinho mais rápido Vamos lá, jab Jab direto Jab direto, cruzado Muito bom Jab direto, cruzado Isso Jab direto, cruzado, gancho Boa garoto Se movimenta, balança o corpo Joga o corpo para os lados Muito bom Jab direto, cruzado, gancho Jab direto, cruzado, gancho, pendula Muito bom Isso aí Jab direto, cruzado, gancho, pendula Isso Tuas esquivas pendulando agora, ok? Vamos lá Jab direto, cruzado, gancho, pendula, pendula Muito bom Mais uma Mais uma Jab direto, cruzado, gancho, pendula, pendula Isso Movimenta Se movimenta Vamos lá Vamos lá Jab direto, cruzado, gancho, pendula, pendula Isso Mais uma vez só Agora bem mais rápido Jab direto, cruzado, gancho, pendula, pendula Isso Respira Muito bom Esse pêndulo a gente chama de mawashi Tai sabaki mawashi Ok? Que a gente faz esse meio círculo Mawashi quer dizer meio círculo Tai sabaki é esquiva Tá? Muito bom Então vamos lá Mais uma sequência Eu vou incluir agora alguns chutes também Vai? Então vamos lá Prepara Jab Jab direto Muito bom Jab direto, chute frontal Vai Pá Boa Jab direto, chute frontal Pode acertar Pum Muito bom Jab direto, cruzado Jab direto, cruzado, chute lateral Pá Pode acertar a costela Vamos lá Jab direto, cruzado, chute lateral Isso garoto Jab direto, cruzado Pá Eita Muito bom Jab direto, cruzado, chute lateral Boa Jab direto, cruzado, chute lateral Muito bom Agora você vai chutar a perna Ok? Vai chutar a perna Vamos lá De forma lateral Vamos lá Jab direto, cruzado, chuta Boa Jab direto, cruzado, chuta Isso Pode chutar a perna Não precisa ter dó não Balança o corpo Jab direto, cruzado, chuta Boa Jab direto, cruzado, chuta Isso garoto Muito bom Respira Respira fundo Você vai fazer Jab direto, cruzado E vai chutar a parte interna Ali da minha coxa Ok? Prepara Jab direto, cruzado, chuta Boa Jab direto, cruzado, chuta Isso aí Jab direto, cruzado, chuta Agora vamos colocar um gancho no final Jab direto, cruzado, chuta Gancho Boa garoto Muito bom Jab direto, cruzado, chuta Gancho Isso Jab direto, cruzado, chuta Gancho Isso Um pouquinho mais devagar Para você pegar o movimento Jab direto, cruzado, chuta Gancho Isso aí Última vez Jab direto, cruzado, chuta Gancho Respira fundo Respira fundo Só para você entender Esse chute frontal A gente chama de Oi Gere Ok? Se você quiser jogar a pessoa mais para trás Arremessar A gente chama de Kakatu Gere Que é quando você bate o calcanhar E empurra a pessoa lá para trás Oi Gere já é mais rápido Ele é mais para pegar na boca do estômago Ok? E o chute lateral que você fez É o Mawashi Gere Gedan Gedan é a região das percas Deu para respirar? Vamos lá Vamos fazer um pouco mais rápido agora? Agora hein Último round É para a gente acelerar Vamos lá Prepara Jab Dois jabs Muito bom Dois jabs chute frontal Boa Dois jabs Dois jabs direto Dois jabs direto Muito bom Dois jabs cruzado Boa garoto Dois jabs cruzado Dois jabs gancho Boa Dois jabs gancho Dois jabs chute lateral Boa Dois jabs chute lateral Boa Dois jabs chute lateral Muito bom Balança o corpo Balança o corpo Faz um pêndulo Vai chegando perto Jab Boa Jab direto Boa Jab direto cruzado Boa Jab direto cruzado Boa garoto Isso aí Balança o corpo Vai Cuidado para não cruzar as pernas Tá? Sempre que quando você for para o lado Movimenta a perna Do lado que você vai andar Ok? Jab direto Jab direto cruzado Muito bom Jab direto cruzado Gancho Jab direto cruzado Boa Cinco cruzados agora Bá 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 Isso aí Agora uma sequência de vinte jabs direto Prepara Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Mais dez Vamos It Ni San Shi Go Roku Shi Hachi Kyu Chu Muito bom Galera Tá de parabéns Isso aí de Rio Ninja Essa é a nossa Manopla Ninja Toda sexta-feira a gente vai lançar uma Manopla Ninja nova aqui Justamente pra que você possa soltar o seu corpo, soltar os seus movimentos Certo? No Mori Gato Em voo